E aí pessoal, como é que vocês estão aí? Esperem Deus que estejam todos bem. Pessoal, eu quero fazer um vídeo hoje aqui, tô aqui mexendo no gado, nesse lote de vacas aqui, onde eu tenho um touro cimental, né? Aqui eu faço um cruzamento meio sangue com a raça cimental, um gado muito bom, excelente. Inclusive tem vídeos aí no canal, aproveita, volta aí, assiste outros vídeos. Tem vídeos muito bons e mostrando a evolução desse gado aqui, beleza? Mas o que eu quero falar hoje, pessoal, é a respeito de algumas vacinas que nós temos que fazer, que são preventivas. E elas ajudam a você manter o seu rebanho sempre sadio. Então eu vou mostrar aqui algumas coisas e falar também sobre esse produto aqui, ó, Excel 10. Não é um negócio que eu tô fazendo aqui como propaganda, não. Aí vocês buscam o laboratório da confiança de vocês, mas façam esse remédio aqui. Eu vou ler aqui o tanto que esse remédio aqui, ele previne de doenças que matam. Elas têm morte, assim, súbita. É terrível essa doença quando ela ataca, né? No Nordeste fala-se muito em quarto inchado, enfim. E entre outras estão aqui. Então é fundamental fazer isso e a gente vai estar mostrando aí. Idade sempre bezerro. A partir dos três meses, você faz na bezerrada tudo. Pode fazer na vacada por completo. Como eu faço sempre na bezerrada, tô sempre fazendo, então a imunidade aqui, graças a Deus, ela, tipo, tá predominando, graças a Deus. Mas antes, agradecer a Deus, ok? Então, Senhor, obrigado por Tua graça, obrigado por Tua maravilhosa graça em nossa vida, porque o Senhor nos dá o presente de termos um dia para escrevermos uma nova história. Obrigado, Senhor, por esta folha em branco que o Senhor nos dá. E com muita responsabilidade, temos que escrever uma história e que ela possa honrar e glorificar o Teu nome, Senhor. Perdoa, por favor, os nossos pecados. Então, não falo de religião, não falo de igreja, mas eu falo de Cristo, daquele que veio através do Espírito Santo para salvar a mim e a você. Nós estamos no mês de dezembro, onde as pessoas comemoram o Natal. Então, que nessa data nós possamos, não somente nela, né, mas refletirmos em todos os sentidos do significado de Jesus Cristo em nossas vidas. Então, bora, menino, derrama daí, que nós está aqui, viu? É benção demais, é verdade. Então, bora, também quero dizer para você se inscrever no canal, pessoal. Se inscreve aí, manda para os amigos. É do lado aqui, assim, ó. Vai estar um pouquinho tremendo aí, tá? Está ventando bastante hoje. Do lado, assim, ó, vai ter inscrever-se. Você se inscreve, ativa o sininho para receber notificação, manda para os amigos e deixa o joinha. O joinha é muito importante para poder esse vídeo chegar o mais longe possível, beleza? Então, vou mostrar a bezerrada, vou mostrar um pouquinho aqui o manejo, inclusive dicas aí no sentido de vocês terem muito cuidado quando forem lidar com gado. Eu estou trabalhando aqui sozinho, mas graças a Deus, vou devagarinho com a bandeira, mexendo, para poder evitar ao máximo um acidente aí, que pode acontecer, e já aconteceu comigo aqui no curral. Então, todo cuidado é pouco, afinal, nós estamos mexendo com bicho bruto, gado, mas é bom de verdade, viu? Então, bora falar logo aqui da... do Excel 10, o que que ele ajuda tanto. Ó, para ficar mais fácil, pessoal, tá aí, ó, Excel 10, vacina contra... Opa, aqui, ó, carbunculo sintomático, granguena, dá para ver direitinho, dá, gasosa, morte súbita. Essa granguena gasosa, eu acho que é a... o quarto inchado que fala, sabe? O carbunculo também, mas são terríveis, essas doenças aqui, elas matam muito. Então, use esse produto, ou outro também, eu não sei se tem de outra marca, mas usem um que tenha essa composição aí, tá certo? Que vai ajudar demais, 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 na prevenção dessas doenças, que matam, elas são terríveis. Lá no Nordeste, inclusive, um amigo, quero mandar um abraço para ele. Deixa eu virar a câmera aqui, já deu para vocês verem, né? Está meio balançando aí, mas é porque a câmera não fica igual com o celular aqui. Vai embora. Ah, tá, vamos usar alguns cuidados com essa vacina, pessoal. Quando vocês comprarem ela, não deixar ela no calor, porque ela estraga, tem que deixar ela na geladeira e manter ela resfriada. Aqui, ó, está a caixinha de isopor com gelo ali dentro, porque eu vou fazer agora e fazer em outros bezerros mais tarde. Então, esse material tem que estar geladinho para não morrer, porque isso daí é tudo partículas, né? micropartículas da própria doença que cria a imunidade no gado, ok? Então, tem que ter esse cuidado aí em relação ao isopor. Também um detalhe, pistola sempre limpinha, pessoal. Vocês vão fazer um remédio no gado? O ideal é pistola limpa, isso é fundamental para poder você não estar levando bactérias que ficam ali estacionadas na pistola em si, né? Nos canais que passam ali o remédio e isso levar a doença direto para dentro do animal. Então, desinfectar, lavar bem lavadinho, isso é fundamental. Então, bora! Manoeste sanitário é super importante para a gente obter sempre excelentes resultados, né? É isso! Pecuária é assim, é você cuidar do gado como sendo uma empresa que você tem. Então, você tem uma loja, por exemplo, então você tem uma vitrine que você tem que deixar ela bonita, tá com ela bonita para as pessoas se encantarem com ela. Então, da mesma forma que você cria isso, faz esse diferencial aqui dentro, é um pouco mais sujo, aqui dentro tem barro, aqui dentro tem lama e tudo, chove isso e aquilo, mas o cuidado, o amor, o carinho, a dedicação, ela tem que ser no mesmo nível para poder obter sucesso. Essa é a ideia. pessoal, eu quero falar para vocês também, eu vou deixar um link aí, tanto na descrição, quanto num comentário fixado, sobre aprender a criar gado. Nós viemos aqui para Rondônia e eu aprendi a criar gado aqui e esse conteúdo era o que eu queria ter quando eu morava lá em Juazeiro, que eu queria aprender, ter noções de algumas coisas que fariam diferença no meu processo evolutivo dentro do sítio, dentro da propriedade. e eu não tinha, nunca vi esse conteúdo. Então nós desenvolvemos tudo, desde as documentações que a gente não pode deixar de estar buscando, certidões, isso e aquilo, para adquirir uma propriedade, como você manejar um gado, fazer um choque genético no gado e assim sucessivamente. Então acesse esse link, vai ter aí um pessoal pronto e preparado para dar a assessoria necessária que vocês quiserem para poder a gente aprender a criar gado e mudar esse universo incrível que é o agro e que não para e que cresce todo dia. Como todo negócio, há altos e baixos, mas o conhecimento sempre elevam aqueles que buscam ele em 6 centímetros. Então bora menino, derrama daí que nós está aqui, viu? Ô glória! Olha lá, os bezerros que eu vou fazer o remédio, os primeiros são aqueles ali, então vou fazer nos maiorzinhos, a partir de 3 meses. Esses pequenos não vou fazer, ele não consegue imunizar os pequenininhos, tá certo? Então vou já jogar elas aqui no ovo e passar elas dentro aqui do prédio, devagarinho, vou passar a pistola neles e também não vou fazer nada nas vacas, aliás, para poder elas não ficarem muito bravas. Eu sempre passo com esse gado dentro do curral fazendo exercício. Isso faz uma grande diferença no fato de eu mexer aqui sozinho nesse gado, tá certo? Então bora! Manejar o gado e meter a cunha para cima. Aí, os bezerros estão aí, bom de fazer, tá vendo? Vou meter aqui na pistola 5ml. Aqui, ó. Olha lá, 5. E o outro passou aqui e a outra. Olha que zerrobo. Esse aqui é o... Bruto, hein? Esse é o cruzamento. É o cruzamento com o cimental. Fio do... do Geraldão. Vou soltar elas aqui. Vem, 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 vem. Vem, chega. Olha que zerrobo. Pronto, esse lotinho já foi. Agora eu vou passar essas outras que estão aqui atrás e fazer nelas. Graças a Deus. E assim, sempre tranquilo. Sem judiar do gado, enfim. Isso ajuda demais o manejo no curral, sabe? Não, não, não. É muito importante esse manejo Com calma, mexendo com o gado Isso ajuda muito O gado não fica com o gado estressado Agoniado, enfim, se bate Menos, isso ajuda demais O manejo é super importante Para quem vai mexer com o gado Seja qual for a atividade Cria, recria ou engorda O manejo racional é fundamental Para você obter sucesso Bora agora, todo mundo para a casinha Bora Aê pessoal, estou terminando esse lote aqui Aí vou soltar Essa vaca é brava, viu Eu vou ter que descartar essa vaca Ela é muito brava Brava, brava mesmo E vem no cavalo, não tem? São vacas assim que a gente não pode ter No nosso plantel É por isso que a seleção Ela tem que existir sempre Tanto no sentido de você melhorar uma vaca Pegar uma vaca melhor para colocar no lugar De leite ou de estrutura Disso ou daquilo De produção E também essas que são bravas Não compensa Ela já veio Já bateu no cavalo uma vez Só que ela cria muito rápido É por isso que ela está ficando até então Eu estou aqui também desmamando duas bezerras Tem duas aqui nesse lote E vai ter Essas é meio sangue cimental E vai ter mais algumas naquele outro lote lá Então bora trabalhar O serviço está apenas começando Mas é muito bom O que a gente faz Quando a gente gosta Vamos soltar essa queridona aqui Vai lá O bom mesmo é ter uma bandeirinha Para poder eles não saírem muito embalados Olha lá Feito Trabalho aí Agora levar esse gado para o pasto ali E depois pegar o outro gado e trazer para cá Graças a Deus que elas não são ruins de lidar Em termos de curral e tal Elas sempre vêm Dá um trabalhinho aqui e acolá Mas faz parte né Senão não tem graça Então bora Balança a boiada Arranca a tampa E manda boi Vem para dentro do curral Fazer vacinas preventivas nos seus bezerros Cuidar melhor sempre das suas vacas E isso vai te trazer mais rentabilidade menino Pode ter certeza Pessoal E estamos aqui Trabalhando Já tem um tempão Que eu estou aqui nesse manejo com esse gado Mas graças a Deus Tudo correndo bem Com calma Com paciência Alguns dão trabalho Não querem entrar no brete Agora mesmo tem umas aí Que não está querendo entrar de jeito nenhum E a gente vai mantendo isso Fazendo esse diferencial O gado de certa forma Uma hora ele reage E se você atormentar Se você estressar ele Ele vai travar Ao ponto de não sair do lugar É incrível Mas graças a Deus Nós estamos aí Devagarzinho conseguindo Suar de verdade Olha aí como é que está Mas fazendo o remédio E ao mesmo tempo Ao mesmo tempo Separando esses bezerros aqui Esses aqui eu já fiz o remédio Aí vou fazer um remedinho nesse aqui Naquele outro ali Que eu não fiz ainda E é isso Mexendo esse restante agora Então a lida do gado é essa Estou mostrando aqui o dia a dia Fique atento A esse remédio A essa composição E a outra Se tiver melhor Faça Mas busque no produto Que você vai aplicar Para ver se tem Essas daí E até mais Uma cobertura maior Isso ajuda demais no rebanho Então bora Balançar a boiada Garrado Surrado De verdade Mas fazendo o que gosta Então é isso Eita Meu Deus do céu Que o bicho é bruto De verdade Viu É isso Bora que bora Fiz nesses aí Só não fiz em dois Que era mais novinho Mas o O restante foi feito Vambora Balança a boiada Arranca a taba E o Brett Está sempre daquele jeito Não tem Arranca a taba Arranca a taba Aí pessoal Terminei aqui o O trabalho Foi árduo A bezerrada está aí Separada A bezerrada muito boa Teve até Uma outra que eu separei Mas aí eu dei uma peneirada Falei Ah não Ela está muito novinha Então vai sentir muito A desmama Mas graças a Deus Eu ainda vou tirar o gado Já está meio escurecendo O sol Está querendo se pôr já Olha lá Olha lá Aí o dedo Vai atrapalhar É isso aí Desse jeito E aí Quero dizer para você Ficar atento A esse detalhe aí Em relação a essas vacinas De vez em quando Acontece mortes súbitas Aqui Aliás Aqui no meu sítio Só aconteceu uma vez Mas eu vejo Testemunho de pessoas Dizendo que Por um descuido Outro e tal Acontece isso Então se a gente Pode prevenir A gente tem que cuidar Enquanto é tempo Dá um pouquinho de trabalho Dá Mas na verdade É até bom Eu gosto de manejar com gado De mexer com gado Tem hora que é estressante E tal Mas Quando a gente gosta Mesmo sendo estressante A gente consegue dominar bem Então isso faz uma grande diferença Faça isso E trabalhe com gado Com muito amor Faz uma grande diferença Você aí que Tem o seu gado Ou que trabalha com gado De alguém Enfim Faça isso com amor Porque hoje Nós não vivemos mais Aquele sistema arcaico Onde as pessoas Tratavam o gado Como bicho Hoje Uma propriedade Uma fazenda Um sítio Uma chácara É uma pequena propriedade Produtiva Empresa Hoje Isso tem que A cada dia Melhorar o sistema De funcionamento Como por exemplo Eu com esses bezerros Eu tenho que Ter uma tabela Do dia que ele nasce De quem é a mãe dele Aprimorar Para saber com quantos quilos Esse bezerro nasceu Com quanto Rastrear ele Conseguir ver Se ele sai 24 meses De nascido Você alimentando ele bem Se a genética Realmente está correspondendo Então isso é As propriedades Que vão se tornar Empresa Vão se manter No comércio Vão se manter No mercado E sempre Mais sólidas Não ache que Somente as grandes É quem consegue fazer isso Todo aquele Que trabalhar Em cima do seu projeto Como um projeto Empresa Com uma administração Com amor Com dedicação Aquilo que Você está realizando Vai obter sucesso Essa é a ideia Então bora Agora soltar ali o gado E é nóis Tamo junto Espero que vocês gostem Dos vídeos aí Tchau Tchau Tchau